O som que sai do coração Vai guiar com atenção Os nossos passos Na dança da vida No passe de mágica Sem uso da força a música faz O corpo balança com o som que sai No dia lindo a gente faz No dia lindo a gente faz No dia lindo a gente corre atrás